E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o cupomático 2x2 pelo método Ortega. Vamos lá! Mas antes de começar, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar seu gostei que ajuda bastante. Vou explicar um pouco sobre o método Ortega. Ele consiste em você fazer um lado, pode ser qualquer lado, assim, e aqui em volta não precisa estar certo. Tanto faz aqui em volta. Depois você vai fazer um movimento pra deixar tudo da cor oposta virado pra cima e um outro algoritmo pra deixar tudo pronto. Pra fazer o primeiro lado não tem nenhum algoritmo, nenhuma técnica muito específica, é só você ver o lado que tem mais cores juntas, por exemplo, o amarelo, é um dos mais fáceis que eu vi aqui e fazer. Você não precisa se preocupar com o que tá aqui em volta. E algumas dicas que eu posso dar é você saber fazer em qualquer cor, você não ficar limitado só ao branco. Porque se eu sei fazer em outras cores, por exemplo, aqui também tá legal o amarelo, eu posso fazer bem rápido o primeiro lado. Vamos pegar um exemplo aqui de outra cor. Aqui o vermelho tá bem legal, eu posso fazer, por exemplo, assim. Então é muito mais rápido do que você fazer direto no branco sempre. A próxima etapa, eu vou fazer aqui no branco só pra ficar mais fácil de ver no vídeo, mas vocês já entenderam que dá pra fazer em qualquer cor, né? Vamos fazer aqui. A próxima etapa é deixar tudo da cor oposta em cima. Se você fez o branco, o de cima vai ser amarelo. Se você fez no vermelho, o de cima vai ser o laranja. No verde, o azul. E vice-versa, né? Os outros também são trocados. Aqui em cima são sete casos pra você fazer ele virar tudo da cor certa aqui em cima. E eu vou dividir em três grupos, que são com dois cantos pra cima, que é esse caso aqui. Com um canto pra cima e com nenhum canto pra cima. Vamos começar com os casos de três pra cima. Eu peguei um outro dois por dois aqui pra dar uma ajudada. E vamos começar. Eu vou começar com esse aqui que já tá mesmo. É quando tem duas juntas aqui em cima. E aqui em volta tem duas separadas. Eu vou deixar essas duas juntas em cima aqui pra direita. E vou fazer. R, U, R' U', R' Não vai deixar tudo certo aqui em cima sempre, mas ele vai deixar sempre tudo certo em cima. Vamos pro segundo caso aqui. Vou fazer nesse cubo agora. É esse daqui. Quando tem novamente duas em cima juntas, mas aqui em volta tem duas também juntas. Você vai posicionar do mesmo jeito, com as duas em cima pra direita. E vai fazer F, R, U, R', U', U', F'. E agora o último caso, fazendo esse aqui. É quando tem duas cruzadas. Esse aqui não tem como errar. Não tem como confundir com o outro. Porque é o único caso que tem duas cruzadas. Você vai colocar desse jeito que está, com uma peça virada pra frente e outra aqui pra direita. E vai fazer F, R', F', R' U, R', U', U', R'. Agora já foram os três casos de quando tem duas em cima. Agora vamos pros casos de uma em cima. O primeiro é esse. E o segundo é esse. Você pode ver que eles são simétricos, digamos assim, né? Os dois, você pode ver que são muito parecidos. Só que do lado contrário. Eu vou começar com esse aqui. Que o canto que está em cima está aqui pra esquerda. Nossa, eu dei uma travada aqui. O canto que está pra cima está pra esquerda. Você vai colocar desse jeito que está mesmo. E vai fazer esse movimento. Lembrando que tem que estar uma aqui e uma aqui na frente. Se tiver uma aqui e não tiver nenhuma aqui na frente, é esse caso aqui. Você pode ver que se eu colocar nessa posição aqui, não tem nenhuma na frente. Então é desse lado. Você vai fazer R, U, R', U, R', U, R', U, R'. E pra esse caso aqui agora, você vai posicionar ou assim, ou no próximo caso que eu vou mostrar desse jeito aqui. Porque nesse caso aqui eu vou ensinar dois algoritmos e você vai ver qual que você se adapta mais. O primeiro, você vai colocar esse aqui pra direita e mais perto de você, não aqui, nesse daqui. E aqui vai ter uma na sua frente. Então você vai fazer L', U', L', U', U', L', U', U2', L'. E o segundo algoritmo é esse daqui. Está no mesmo caso aqui, mas desse caso aqui, você vai fazer um U', antes, pra deixar nessa posição, com o canto lá atrás. Agora vai ter uma aqui e também vai ter uma aqui. Você vai fazer R, U2, R', U, R', U', 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 R'. Então você pode escolher entre esses dois algoritmos aí, você pode escolher qual você se adapta mais. Os dois são muito bons e eu gosto dos dois. Depende de qual posição que eu caio com o cubo aqui, eu escolho qual que eu vou fazer. Então é bom saber os dois. Vamos agora para os casos que já estão com duas cores certas, porém em volta ainda está errado. Vamos deixar esse cubo pra lá. Eu vou mostrar aqui os casos que tem. Os primeiros casos são quando já tem um lado certo, um lado assim com a camada em volta certa. Os outros casos são quando está tudo errado. O primeiro caso é quando não tem nenhuma barra horizontal assim, com as cores certas uma em cima e outra embaixo. Esse daqui, você pode ver que aqui no horizontal não tem nenhuma barra. Pode estar em qualquer posição, tá? O que você só tem que se preocupar se tem a barra horizontal. Você não precisa colocar em uma posição específica, só tem que colocar um lado certo pra cima e outro lado certo pra baixo. E vai fazer R. Aqui você pode escolher entre F2 ou B2, tanto faz. Eu vou fazer B2 e R2 de novo. Se você quiser fazer o R F2, você vai fazer R F2, R2 vai funcionar igual. Você que escolhe assim ou assim. Eu particularmente prefiro esse daqui lá atrás, que o dedo já está lá, né? Você faz um regripe aqui e é bem rápido. Agora vamos para os casos que em algum dos lados ou nos dois lados, nas duas camadas, né? Tem uma barra. O primeiro caso é quando tem somente uma barra. Só tem a barra em um lado. Vamos colocar no outro caso aqui. O outro caso é quando tem barra na camada de cima e na de baixo. Vamos começar com esse aqui, que é um pouco mais fácil. Depois eu passo por esse aqui. Você vai deixar a barra na frente e na parte de cima. Você pode ver que nesse lado aqui de baixo não tem barras. Não tem nenhuma barra horizontal assim. Mas nesse lado tem. Então eu vou pegar a barra, trazer aqui pra frente e posso fazer o algoritmo. É assim. R U' R F2 R' U R' Vamos agora para esse caso aqui. Não importa se as barras estão no mesmo lado, se elas formam um lado completo. Posso até deixar em algum outro caso aqui. Aqui, ó. Consegui. São duas barras. Não são da mesma cor, mas são duas barras. Então eu vou colocar as duas no mesmo lado. E esse lado tem que ser o lado da frente. Não pode ser aqui, não pode ser aqui, não pode ser aqui, não pode ser aqui, não pode ser... Daí tem que ser aqui, né? É aqui. Não é assim, é assim. Com as duas barras na frente. Você vai fazer R2 U' B2 U2 R2 U' R2 Agora vamos para os casos que tem um lado com a camada em volta aqui, tudo certo já. O primeiro caso é quando tem uma barra. Assim. E o outro caso é quando não tem uma barra. Vamos começar com esse aqui que é um pouco mais difícil, depois eu passo para esse aqui que é mais fácil. Esse aqui, você tem que deixar o lado que está certo para baixo. Esse aqui você vai deixar para baixo. E em cima não importa como você vai deixar. Só tem que deixar o lado errado para cima. Agora você vai fazer F R U' R' U' R U R' F Já fez quase um pouco mais da metade. Agora a segunda parte. R U R' U' R' F R' F' Vamos agora para o caso que já tenha uma barra. Um lado está certo, o outro tem uma barra. Você vai deixar em qualquer posição, desde que a barra esteja na esquerda. Você pode deixar também aqui, junto com o lado certo, mas não importa. Só tem que estar a barra para a esquerda. Eu vou ensinar dois algoritmos, de novo você vai ver qual que você acha melhor. Os algoritmos são, o primeiro, que eu acho que é mais fácil no 3x3, é esse aqui. R' R' U' R' 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 U' R' R' F' E agora é só acabar. E o outro, eu vou fazer nesse cubo aqui que é melhor, é esse aqui. Esse aqui eu acho que é quase a mesma velocidade desse, desse outro que eu mostrei aqui, mas no 3x3 é um pouco mais lento. Então, você vê qual que é melhor para você. De novo, vai tirar a barra aqui na esquerda, tanto faz também, eu vou tirar assim só para fazer diferente, para mostrar que dá certo também. Você vai fazer R, U2, R' U'. Então, esses foram os 12 casos do Ortega. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui, ir no meu Instagram, no Discord, no grupo do canal, do jeito que vocês quiserem. E é isso, tchau. 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 Obrigado.